Começou a campanha nacional de vacinação contra a influenza, mas é importante ressaltar que cada estado vai determinar o seu calendário. Aqui em Brasília, por exemplo, essa semana, só os profissionais de saúde estão podendo tomar a vacina. O Guilherme é médico e toma a vacina todos os anos. Guilherme, você acha que você fica menos gripado com a vacina? Fico menos gripado e é importante também para ajudar os pacientes que o atendam a não receberem o vírus da gripe e não se contaminarem. Obrigada, Guilherme. A campanha vai até o dia 26 de maio e a expectativa do governo é que mais de 54 milhões de pessoas recebam a vacina. E está marcado para o dia 13 de maio, um sábado, a mobilização nacional, quando os postos de saúde de todo o país estarão abertos para vacinação. De Brasília, Beatriz Amidem.